B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos do mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3. A Bolsa do Brasil. Bem-vindos à Arena B3. A gente vai começar aqui o nosso painel sobre o papel dos formadores de mercado. Sou a Fabiana Perobelli, responsável pelo relacionamento com as corretoras e bancos de investimento. Estou aqui com o Pietro Almeida, responsável pela parte de renda variável e formador de mercado do Credit Suisse. Pietro, bem-vindo. Obrigado, Fabi. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Legal. Estou aqui com o André Andrade, responsável por toda a parte de Strategic Analysis e formador de mercado do grupo Morgan Stanley do Brasil. Bem-vindo, André. Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite estar aqui. Pô, legal. Pessoal, a ideia é que a gente vai ter um papo sobre o papel dos formadores de mercado. Então, para começar, Pietro, o que é o formador de mercado? Se puder trazer um pouco para a gente esse background e qual a importância do papel do formador de mercado. Claro, com certeza. Então, primeiramente, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu acho que é um tema de muita relevância, eu acho, no mercado hoje, cada vez mais exatamente. Qual que é o papel do formador de mercado? O que é o formador de mercado? O que isso, de fato, representa para o mercado? Então, acho que vamos lá. Vamos tentar trazer um pouco de luz em relação a isso, como isso funciona. Então, basicamente, o que é o formador? O formador é um veículo onde, de fato, ele tenta trazer liquidez para os ativos. E os ativos podem ser de qualquer ativo que a gente se negocie dentro do mercado de renda variável aqui no mercado brasileiro. A gente está falando do mercado de ações, está falando do mercado de ETFs, está falando do mercado de VDRs. Enfim, toda essa parte, toda essa gama existe, ou deveria existir, boa parte delas, conta com o formador de mercado dentro da esteira que se negocia no Brasil. E o formador de mercado justamente está lá para quê? Para tentar trazer liquidez. Obviamente, várias empresas já possuem liquidez por elas mesmas, por questões de tamanho, questões de, de fato, como a empresa é montada, mas várias não têm uma liquidez significativa. E aí está, de fato, a importância do formador de mercado, aonde ele fica em tela, como a gente diz, no mercado, mostrando o preço a possíveis investidores, tentando, de fato, gerar uma liquidez. Então, qual que é o papel do formador? É trazer liquidez ao mercado como um todo. Existem várias formas as quais o formador pode tentar gerar liquidez. Eu acho que a gente vai entrar aqui no conceito ao longo das próximas perguntas. Mas, basicamente, o que é o formador de mercado? O formador de mercado é um veículo, é um player, a qual ele está tentando trazer liquidez, fomentando liquidez para as empresas, para os ITFs e para as BDRs de uma maneira geral. E é isso, né? Acho que o formador, através de um contrato, né? Então, nesse caso, com a B3 e muitos ativos, o formador de mercado, ele se compromete a colocar ordens de compra e venda durante um determinado período do pregão, né? E, realmente, como o Pietro falou, para fomentar liquidez meios de ativos que, às vezes, precisam do papel desse formador. E aí, no caso, André, só para entender, né? Então, o fato da gente colocar a oferta de compra e venda na tela, né? Como é que isso ajuda a melhorar a formação do preço, a liquidez do ativo, né? Como é que esse papel do formador de mercado ajuda no ativo? É, assim, a gente pode... Depois a gente vai esmiuçar até aqui os diferentes produtos, mas vários produtos que o formador de mercado participa, o ativo, ele tem um preço teórico, tá? Então, o papel do formador de mercado é fazer com que esse ativo negocie perto, em volta, ali, desse preço teórico. Então, a gente pode pegar o exemplo aqui de uma BDR. Uma BDR nada mais é que um papel americano negociado, né? O recibo de um papel americano negociado na B3. Então, ele tem um preço teórico. Então, você pode fazer a conta, você pega o ativo lastro, tira o dólar, o ratio, né? De conversão. Então, ele tem um preço que é o justo. Esse ativo tem um preço justo. Um ETF também vai ter uma carteira de ativos que ele possui. Então, ele também vai ter um preço teórico. Então, nesse caso, a importância do formador é Esses ativos devem negociar perto desse preço teórico. Então, o formador de mercado, ele vai dar liquidez perto desse preço teórico, o que é muito importante para o produto e para os ativos negociarem nos preços, vou usar a palavra, justos, vai? E aí, Pietro, para você cumprir esse papel de formador de mercado, você tem que cumprir determinadas obrigações perante a B3? Como é que funciona a sua relação como formador de mercado? Muito importante essa pergunta, né, Fabi? Porque muitas vezes, talvez as pessoas não saibam, mas o formador de mercado, ele tem um contrato a ser seguido, né? Ele tem uma série de exigências as quais ele precisa cumprir e aí essas exigências, elas ficam delimitadas entre o participante como formador de mercado, no meu caso, no caso do André, a B3 e muitas vezes também envolve a própria empresa, né? Ou o gestor de algum ETF ou a qual eventualmente possa estar acontecendo. Então, ele tem uma série de regras as quais ele precisa, de fato, seguir. Que é um spread mínimo em tela, é um tempo mínimo em tela, é uma apregoação mínima no sentido de quantidade, não só de spread, mas de mínimo financeiro exigido. Então, tem uma série de indicadores as quais o formador precisa, de fato, estar seguindo. Porque muitas vezes, para dar o conforto para o investidor, fazer aquele negócio, buscar aquele ativo, buscar aquela ação, buscar aquele ETF, buscar aquele BDR. Então, o André já ilustrou um pouquinho aqui para a gente, de fato, né? Como é que é um ETF precificado? Existe uma carteira por trás. Como é que é um BDR precificado? Existe toda uma conta com dólar por trás, contra um ativo objeto lá fora. Mas tem as empresas também, né? Tem o formador para as empresas que não tem liquidez, muitas vezes, no mercado. Mas qual que é o justo, né, André, para uma empresa? É difícil, né? Porque a empresa, você não tem um racional por trás. Mas o formador está lá justamente para tentar, de fato, dar liquidez. Ele está em tela cumprindo o contrato. Ele está lá, ele toma um risco. Existe um risco operacional para o formador estar em tela, para o formador, de fato, estar fazendo aquela operação, né? E aí, você me pergunta, né, talvez, mas o papel está caindo 10%, o formador vai lá comprar, vai defender? Às vezes, ele tem essa não obrigação. Mas se ele entende que é um valor que, de fato, faça sentido, o formador, sim, atua também na defesa de papel de empresa, né? Então, existem várias formas as quais o formador tenta trazer liquidez para o mercado e todas elas estão endereçadas no sentido de ter obrigações, de fato, as quais ele precisa cumprir, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa, talvez, disseminar um pouco. É que, às vezes, pode ficar muito subjetivo. Ah, o formador não atua. Tem um formador lá, mas ele não está dando preço. Opa, se ele não está dando preço, se ele não está fazendo, tem que olhar por quê? Porque, de fato, tem a obrigação que ele precisa seguir. Existe contrato, existem regras a serem seguidas. E eu acho que a B3, cada vez mais, traz isso. Eu acho que, tanto na parte de mostrar aos investidores a questão de transparência, tudo que precisa ser cumprido, e as regras para quem quer ser formador de mercado estão cada vez mais difíceis, justamente para trazer, de fato, a melhora para o mercado, né? Então, eu acho que é um mercado que está, de fato, se desenvolvendo. Eu acho que eu sou, posso dizer aqui, eu vivo isso nos últimos 12 anos, fazendo isso. Quando isso começou desde lá de trás, eu vejo a evolução disso no mercado, né? E acho que cada vez mais tem gente olhando, cada vez tem mais gente prestando atenção. E é muito bom, né? Porque isso é, para o ecossistema como um todo, faz muito sentido. Então, acho que, tentando trazer um pouco, ilustrando para vocês como, de fato, isso ocorre, a minha visão é um pouco dessa, tá, Fabinho? André, acho que o Pietro trouxe um ponto importante aqui, né? Que você tem obrigações perante a B3 e ao mercado para cumprir seu papel de formador de mercado, mas, na sua ótica, quais que são os riscos que também eu imagino que você tenha que ter para cumprir essa atividade, né? Isso. Então, a gente tem que cumprir, como o Pietro falou, um tempo de tela durante o pregão, que varia de acordo com o tipo de ativo, né? Então, futuro de ação, ETFs, tem que ficar pelo menos 80% do tempo do pregão em tela. Para BDRs, um pouco menos, é 65%, mas por conta da diferença de horário, né? Entre os países. E desafios, assim, tem vários, né? Assim, até adiantando, como o Pietro falou, tem risco, né? Tem riscos, porque eu comentei essa questão do preço teórico dos ativos, mas nem sempre tem preço teórico, como o Equids, por exemplo. Então, você fica com risco mesmo, né? E aí, como você vai fazer esse hedge, né? Se você comprou um ativo que está realmente caindo 5%, ele pode cair 8%, pode cair 9%, né? Como que você vai fazer esse hedge? Qual é o modelo que você usa para esse hedge? Então, esse é o ativo, a dificuldade, você tem um desafio mesmo, você conseguir se redear de uma maneira satisfatória. Eu acho que um risco muito, um desafio muito grande, que acho que o Pietro vai concordar comigo, são os eventos corporativos, né? Então, todos os dias, no caso do Morgan Stanley, nós somos formadores lá de mais de 900 ativos. Então, todos os dias eu tenho que ver, nós, no time, né? Tem que ver todos os eventos corporativos que estão acontecendo, né? Seja um stock split, seja um dividendo. Quer dizer, como é que eu vou precificar o ativo dado que teve esse stock split hoje? Uma cisão, né? Um evento corporativo lá fora de spin-off, por exemplo, esses são os mais complicados. Então, às vezes, um papel americano já pagou o dividendo, mas o dividendo ainda não ficou exa aqui, muda a precificação. Então, você tem que fazer tela de um ativo que você tem que saber o preço, nesses casos que tem o preço teórico, tem que ser feito corretamente. Então, um desafio muito grande é você cercar todos os eventos corporativos, por exemplo. E, além de estar cumprindo em tela a todo momento, tem um time dedicado para olhar como estão as máquinas, como estão os algoritmos, estamos cumprindo tudo. E a gestão de risco, acho que a gestão, o modelo de risco é um desafio bem grande aí para o formador de mercado. Como é que é o dia a dia aí, Pedro? É, eu assino embaixo, né? Sou do... Eu não trabalho no Morgan Stanley, estou no Cris de Suíça, mas acho que o modo desoperante muitas vezes é bem parecido, né? De uma maneira geral, para quem, de fato, navega nesse mar, sabe bem os desafios, né? Acho que o André está ilustrando super bem os principais pontos aí que a gente principalmente olha em relação à precificação dos ativos correlacionados, ITFs, BDFs, que muitas vezes você precisa... Muitas vezes não, você sempre precisa seguir uma carteira por trás daquele ITF, daquela BDR, o lastro do ativo. Então, assim, os desafios são enormes, de uma maneira geral, eu diria, porque você precisa realmente ter um time dedicado, que entenda do produto, que faça sentido, né? Você está fazendo precificação disso, mas a partir do momento que você ganha conhecimento e consegue colocar isso em escala, né? E acho que o André também corrobora bastante um pouco da minha visão, você consegue, obviamente, trazer isso em massa, né? Então, o André está em diversos nomes, assim como o Cris de Suíça e em tela lá, como estou falando com vocês agora, o time lá está com 300 algoritmos ligados lá dando precificação, né? Então, a nossa expertise é trazer isso para o mercado, de fato, para gerar conteúdo, no sentido de... As pessoas podem procurar um market maker, entender de fato o que ele está fazendo, porque existe um racional por trás daquilo, né? Existe um subjetivo, não é 100% subjetivo, né? Então, o que eu quero dizer assim, o formador, ele está preparado para fazer aquilo, mas, obviamente, tem uma série de riscos embutidos, né? Obviamente, como qualquer negócio que você faça no mercado financeiro, existe risco. Então, o que a gente faz aqui é mitigar, né, André? Eu acho que é tentar, de fato, precificar o negócio da maneira mais justa, mais correta possível, para onde o investidor final fique satisfeito, né? Com aquele ativo a qual ele está procurando, o formador de mercado, para ele estar aportando, para ele estar, de fato, alocando, né? E também, a parte do formador de mercado ter o benefício por trás, né? Então, acho que a gente tem que falar aqui, óbvio, o formador de mercado, ele está ali buscando algum ganho de capital, ele está tentando gerar beta dentro do banco, dentro da corretora, enfim, dentro da mesa de tesouraria, onde ele está alocado. Então, todo mundo tem que, obviamente, tentar monetizar para o mercado, para o ecossistema funcionar. O gestor que está por trás do ITF, né? A B3, que faz todo o esforço dentro do Banco B3 de trazer as BDRs para o Brasil, para o investidor final estar tentando ganhar a exposição ao mercado internacional usando as BDRs. Tem toda uma parte de esforço para o lado de vocês, que a gente trabalha em parceria para tentar trazer isso. Então, enfim, existe uma série de fatores que eu acho que corroboram muito no fato do formador existir, mas, obviamente, os desafios são grandes, né? Mas eu sou entusiasta desse produto, eu sou muito fã disso, a gente participa há muitos anos, o André também aí do lado do Morgan, e eu acho que, assim, a gente engatinha, sinceramente. Eu falo isso nos últimos anos aqui, a gente está engatinhando. Esse negócio aqui pode virar enorme, né? Sinceramente. Então, acho que a gente está no caminho. Esse tipo de evento, esse tipo de debate com vocês aqui faz total sentido, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer cada vez mais, sinceramente. Eu acho legal você ter comentado do ponto que a gente está no caminho, né? Porque se a gente olha nos últimos anos, desde que a gente começou, como Bolsa e como participantes a investir no programa de formador de mercado, a gente tem percebido justamente isso, né? Aumento do volume negociado, o spread na tela é menor. Então, do ponto de vista, principalmente da pessoa física, que é o mote aqui do nosso evento, né? Eu acho que é fundamental a gente saber que o formador de mercado está na tela. Se eu preciso montar uma posição, se eu preciso desfazer essa posição, eu tenho certeza que eu vou sair no preço justo, né? Eu acho que é... Se vocês pudessem comentar, talvez, só um pouquinho, assim, na ótica da pessoa física, do assessor de investimentos, o que que isso ajuda no dia a dia dele também, né? Por que que é legal a gente ter o formador de mercado na tela, né? É, eu acho que também os spreads menores, volumes maiores, já indicam mesmo o amadurecimento do mercado mais. Eu acho que tem bastante ainda, o Brasil tem bastante ainda para crescer nesse sentido. O mercado de ETFs, por exemplo, o mercado de ETF está crescendo, tem muito ainda a se desenvolver. E do ponto de vista da pessoa física, eu acho que quanto mais informação eles tiverem, eu acho que a XP está fazendo um grande... fez e faz, né? Um grande trabalho com relação a isso, educacional mesmo. E cada vez mais eu tenho visto fluxos de pessoa física, principalmente em BDRs, né? Na nossa atividade de formador de mercado, a gente encontra bastante esse tipo de fluxo. Então, eu acho que está se desenvolvendo, eu acho que está indo e o formador de mercado está aí para dar liquidez nesses ativos e que as coisas sejam bem justas e os spreads cada vez menores e a pessoa física também opere, continua operando e continua crescendo aí na B3 também, em todos os fluxos da Bolsa. Acho que eu sem dúvida, acione embaixo aí de novo o que o André falou. O que eu acho super importante a gente também comentar é no sentido da gente pensar na ótica que muitas vezes o investidor olha na tela e fala, nossa, esse ativo aqui negociou 2 mil ações, esse ativo negociou 20 mil ações, esse chefe não negociou nada hoje, mas ele olha lá que tem um formador em pedra, né? Tem alguém comprando, vendendo ali, olha lá. Ele fala, nossa, eu queria aportar aqui às vezes 10 milhões de reais, mas não negocia. E é isso que eu falo para os investidores. O que está em tela não representa absolutamente nada na questão de liquidez para um ETF, por exemplo, ou para uma BDR? Toda a parte de precificação não tem nada a ver, né? No sentido da palavra, de olhar o quanto foi feito naquele dia. Então, muitas vezes a liquidez, né? Você olha para um ETF, olha para o BDR, ah, isso aí não negociou nada, não tem liquidez. Isso não representa de fato, né? Então, acho assim, o André tem vários exemplos, assim como eu tenho, que o investidor liga para a gente e fala, olha, eu quero aportar 30 milhões de reais hoje aqui nesse ETF, ou 20 milhões na BDR. Não negociou nada, você consegue dar preço? Sim. É o que eu mais quero fazer, eu estou ali para isso. E principalmente esses ativos que estão relacionados às cestas por trás, esses ativos que têm lastro lá fora, a liquidez, gente, não é aqui no Brasil. A liquidez é lá fora para a BDR. A liquidez no ETF é na carteira, tem uma cesta por trás. Então, o que está de fato ali, negociou em tela, muitas vezes no dia, não representa nada no sentido de liquidez. E acho que é isso a lição de casa que a gente, como formador, precisa passar para os investidores, precisa passar para as assets, precisa passar para a pessoa física, que é justamente isso. E às vezes o que aconteceu, a história para trás, não representa o que aquilo ali tem de potencial, o quanto você pode fazer de fato. Então, acho que o papel do formador é justamente isso. Gente, você quer fazer alguma coisa, está com uma ideia boa? Procura o formador. Liga para a gente, a gente vai te explicar. Ou se tem um gestor por trás, se é algum ETF, liga para o gestor, fala com o gestor, porque ele vai te explicar e aquilo ali, que não negociou nada. Aí você olha na pedra no dia seguinte, nossa, negociou 50 milhões de reais ontem, negociou. Hoje não negociou nada de novo. Talvez não vá negociar mesmo, mas está vendo? Existe liquidez. E acho que também é isso que o André falou. Muitas vezes o cara, vou entrar num ativo ilíquido, não vou ter saída. Não, não é isso. O formador está lá justamente para dar esse suporte, para mostrar como aquilo funciona, que aquilo lá é possível entrar, sair. Acho que tem tido vários eventos de várias gestoras, olhando para o público mesmo que entende um pouco mais, que está de fato fomentando isso, trazendo bons exemplos. Acho que tivemos alguns na pandemia que veículos nacionais usaram BDRs para ganhar exposição no mercado americano. Compraram milhões de reais de BDRs. A hora que quiseram desinvestir, eles desinvestiram. Então, é um case de sucesso, eu diria. Mas eu acho que é bom a gente ter isso em mente. André, eu acho que esse ponto do Pietro é legal. Quer dizer, se o investidor, se o escritório quiser ligar para vocês, para montar, para estruturar uma operação, vocês também fazem esse serviço. Não é só na tela. Essa parte, acho que é legal contar isso também. Sim, com certeza. A gente tem um contato que a gente está disponível. Pode chamar a gente no Bloomberg, pode chamar a gente no telefone. Pode o investidor vir falar com a gente, o assessor vir falar alguma ordem. Semana passada, essa semana, eu trabalhei uma ordem para um assessor de pessoa física, numa BDR. Ele estava, exatamente o que o Pietro falou agora, a questão da liquidez. Não tinha negociado BDR ainda. Tinha zero negociação. Eu estava lá fazendo tela, o Maurício estava fazendo tela, ele me ligou e perguntou como é que funcionava. Eu falei, não, tem um ativo lastro, eu vou fazer meu hedge lá fora, vou colocar o custo de conversão ou o que seja, eu vou te vender o BDR aqui. E aí, mesmo assim, ele ficou meio preocupado. Eu percebi que ele ficou ainda meio... Aí ele tinha uma ordem relativamente grande até para fazer. Ele falou, não, quero fazer então 20%. Aí eu fiz 20% naquele preço. Ele, ah, nossa, foi bom, né? Foi, foi bom. Aí, daí meia hora depois ele já voltou. Ah, queria fazer mais 20%. E saindo o mesmo preço, assim. E ele, nossa, é... Eu falei, é, perceba o ativo lá fora, como ele é líquido. Eu estou fazendo o meu hedge lá, não tem problema. Não, não... O fato de ter negociado só essas ações, só ele tinha comprado. Se for ver o Trade History, né, do BDR, todas as ações foi ele que comprou. E ele não precisa ficar preocupado, exatamente porque quando ele quiser sair, eu vou dar preço exatamente da mesma maneira. Então, é isso. Acho que quanto mais informação a gente tem sobre o assunto, melhor. E também, exatamente, não precisa só ir na pedra fazer. Às vezes, até... Às vezes, a gente até prefere que a ordem chegue pela mesa, que a gente consegue dar um carinho especial, né? Porque imagina, o Pietro também tem esse mesmo... Acontece essa mesma coisa, com certeza, com eles. Mas a gente está dando preço ali em uma máquina ligada em mil ativos, novecentos e tanto, mil e tanto. Então, às vezes, sai um negócio que eu nem vi, né? Então, se o investidor me chama, o assessor me chama, fica até mais fácil para a gente dar um atendimento melhor, mas tratar com mais... Ou como fala, mais atenção à ordem, basicamente. Não, legal. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? A gente está com o microfone ali. Eu acho que tem só mais uma aqui para a gente... Talvez seria legal vocês comentarem se tem diferença entre os papéis que vocês atuam. Quais ativos vocês atuam? Se tem muita diferença entre ser formador de BDS, ser formador de ETF, sei lá. De repente, seria legal comentar sobre isso. Não, com certeza. Isso, de fato, é bem diferente, né? Então, existe tanto a precificação para uma empresa de capital aberto normal, né? Então, qualquer uma que seja, né? Que contrate um formador de mercado, né? Então, é uma empresa a qual pode, muitas vezes, ir no Credit Suisse, ir no Morgan Stanley, ou ir em algum outro participante que ofereça esse produto, onde você vai ser puramente formador de mercado para uma empresa de single names, onde um risco que existe é totalmente diferente para um ETF, onde existe a precificação, como o André falou, de um valor mais justo, mais acruado, que, de fato, tem uma carteira por trás daquilo, e para uma BDR, né? A BDR, o ativo lá, fala fora, né? E aí, por exemplo, a BDR, você tem dólar envolvido também dentro da precificação. Então, existe uma série de produtos, né? E aí, por exemplo, vamos explorar um pouquinho mais, não vou me alongar aqui, mas vamos pensar nos ETFs. ETFs têm vários tipos de ETFs. ETFs locais, correlacionados ao mercado brasileiro. ETFs internacionais, muitas vezes ligados a temáticos fora do Brasil, né? Que algumas gestoras oferecem aqui. ETFs puramente que seguem o índice lá fora, no mercado americano. Então, toda essa gama de produtos envolve uma série de diferenças na questão de precificação. Precificação de como atuar, de como estar, de fato, dando preço, né? O que faz sentido para o formador fazer nesse ativo? Muitas vezes, né? Eu posso dizer, para eu precificar um ETF, é totalmente diferente de eu precificar uma BDR, que é totalmente diferente de eu precificar uma ação de single names que negocia dentro do índice Bovespa, né? Então, assim, existem vários segmentos ao qual o formador pode estar atuando, né? E que a gente vai, obviamente, fazer cada uma análise, empresa por empresa. Obviamente, a gente tem muito automatizado hoje, graças a Deus, né, Drac? Senão, o business não para de pé. Seria impossível, né? Seria impossível, exatamente. E acho que a tecnologia, de fato, nos últimos anos tem ajudado para que, de fato, isso cresça de maneira exponencial. E que tem trazido muita liquidez, né? Eu acho que o benefício de liquidez para o mercado é para todo mundo, né? É para o ecossistema, é para a cadeia, é para, de fato, gerar negócios, é para o investidor pessoa física, é para o assessor de investimento, é para o fundo que está lançando o ETF, é para a bolsa que traz o BDR, é para o formador de mercado, é para o investidor final, enfim, todo o ecossistema faz, de fato, né, é benéfico a todos, né? Então, mas, respondendo a tua pergunta, Fabi, sendo direto, existem vários tipos de precificações, vários tipos de atuações, cada um focado no seu modelo, que é o que, de fato, aí o formador precisa olhar. Perguntinha ali. Bom dia, tudo bom? Vou tirar aqui, que eu estou me ouvindo, Sanduíche X, é prazer, eu sou o Leandro, da B3 Educação, obrigado por estarem contribuindo aqui, né, com essa conversa. Ontem a gente fez um painel aqui, até está o Kaique aqui da Itaú Asset, falando com o gestor de ETF, e o Léo Vasques, e o Danilo da XP, e esse mito, né, dessa história de, o cara não vê a negociação de um ETF, ou de um BDR de ETF, no histórico, e aí não aparece uma quantidade expressiva, realmente está na cabeça de todo mundo, as pessoas que distribuem investimentos, os assessores, continuam com essa coisa de achar que, se não aparece, é porque não tem liquidez, e aí eles vieram aqui contar um pouco do que vocês repetiram agora, de, olha, o ativo subjacente, o que tem por trás, se o ETF não tem muita negociação, mas os ativos que compõem a carteira do ETF tem bastante, fica tranquilo, que você vai ter o preço justo, e a liquidez existe, né, então as cotas podem ser construídas, ou destruídas, e tal, e todo aquele papo, eu acho que a gente precisa disseminar mais essa conversa, né, assim, esse assessor que foi conversar com você, provavelmente ele está, esse já está catequizado, né, assim, você não vai ter mais problema, ele vai saber que não precisa encontrar a cotação histórica, né, a gente precisa ter mais assessores iguais a esse, né, que te procurem, ou procurem o Pietro, né, então já deixo aqui um convite, assim, mais um comentário para a gente fazer materiais de formação dos times de distribuição, para eles saberem isso que esse cara descobriu na prática, né, e viu acontecer, e, olha, não fui espredado, não teve problema, a negociação aconteceu e tal, então é mais para isso aqui, que eu queria deixar esse convite para vocês, para a gente contar isso para todo mundo, levar essa semente para mais gente do que está aqui hoje. Obrigado. Com certeza. Obrigado aí, Leandro, pode contar comigo, meu time 100% à disposição para a gente levar isso cada vez mais para frente, óbvio, corroboro com todas as suas palavras, pode contar com o meu time aqui em relação a isso. Perfeito. Boa, vou aproveitar aqui que você deu essa brecha, e aí realmente o que vocês falaram muito dessa questão de liquidez e do conhecimento com o cliente, eu passo também isso no meu dia a dia em relacionamento com os clientes, para explicar que você tem uma liquidez potencial, uma liquidez implícita, que é relacionada à carteira de cada ETF. E um dos artifícios que eu acabo usando é falar sobre o mercado primário, que é super relevante disso, porque você pode criar e destruir novas cotas ali e dar uma vazão maior do que o mercado poderia sugerir. Então, talvez seja interessante até vocês darem uma pincelada como funciona o mercado primário, acho que pode ser interessante aqui para a audiência. Perfeito. Bom, o mercado primário vai funcionar da seguinte maneira, vou dar um exemplo para uma ETF, vamos supor que um investidor queira fazer uma compra de 100 milhões de reais de um ETF X. Realmente não tem ainda, esse ETF não tem ainda, eu não vou ter esse ETF em carteira para vender para esse investidor, mas eu posso vender sem problema nenhum. Então, eu vou fazer o cálculo, o time vai fazer o cálculo de quanto vale esse ETF, a gente vai vender para esse investidor, chegando no fim do dia, eu estarei short esse ETF, long basket de ações, que eu fiz o meu hedge. Então, eu vou vender o ETF, preciso entregar o ETF para esse investidor daqui a dois dias, dado o ciclo de liquidação da bolsa. Como eu faço para entregar esse ETF que eu não tenho? Bato na porta do fundo e faço uma criação, entrego as ações para esse fundo, recebo o ETF, com esse ETF em mãos, eu consigo entregar para o investidor que comprou. Então, no fim, a gente criou uma liquidez mesmo para o ETF, no final das contas, foi um aporte no fundo. Então, realmente não tem no boundaries aí, para você criar, e realmente o mercado primário é o escape para o formador de mercado conseguir cumprir tudo que, tudo que foi negociado. Pietro, quer complementar? Só um último adendo, da minha parte, acho que o André explicou super bem como é que funciona, mas acho que é muito importante dar também um pouco de senso para o investidor, é que toda essa parte de criação que envolve o mercado primário, ele não fica em tela, ele está toda a parte relacionada ao post-trading, como a gente diz. Então, a gente tem todo um time de execução que para, de fato, essa roda girar conforme ela precisa para que o investidor final que aportou nesse ETF, está comprando nesse ETF, ele, de fato, receba isso. Então, todo um time especialista, no sentido de não deixar que a operação fale no mercado primário, para que, de fato, ela aconteça, e o investidor final receba tudo aquilo que ele está, de fato, comprando. Então, o André esmiuçou, de fato, como a operação é feita, mas a gente tem que pensar também que tem toda uma expertise por trás para, de fato, isso acabar acontecendo. Se você não tem, muitas vezes o cara, vou fazer com tal fulano lá, ah, não te vendo aqui. Aí chega lá na hora da liquidação, se o cara não sabe fazer, vai ter problema. Então, acho que vale a pena a gente sempre deixar bem, esmiuçar também, que, olha, existe, funciona, é super eficiente, mas não é um processo tão trivial. Então, acho que vale a pena a gente ressaltar, mas é super importante para o ecossistema da cadeia funcionar, mercado primário com secundário. Mais algum ponto nessa daqui? Não, acho que é isso. Acho que a ideia aqui de fazer esse bate-papo, acho que funciona legal. Acho que quanto mais a gente fizer, melhora para o mercado no geral. Então, estou bem contente com a oportunidade. Pietro, algum ponto aqui adicional para a gente encerrar nosso painel? Primeiramente, agradecer o convite, Fabi. Obrigado de novo. Obrigado a todos aqui pela audiência. Eu acho que esse tipo de evento faz total sentido. A gente tem que fazer cada vez mais. Como eu falei anteriormente, pode contar comigo, com o meu time, com o Credit Suisse, enfim, para todos aqui. Esse tipo de evento é benéfico a toda a cadeia de investimentos. Então, parabéns. Obrigado pelo convite. Pode contar aqui com a gente no que vocês precisarem. Pietro, obrigado. André, obrigado aqui pela sua participação. E a B3 está sempre com vocês no mercado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.